O Campo de Golfe do Rei Na verdade, é bem simples. Para jogar golfe, é só acertar a bola no buraco. Entrou! Mas é só isso? É um pouco chato. Seria mais divertido se tivesse pequenos montes para a bola subir e descer. Fazer a bola subir, descer e fazer curvas é chamado de golfe biruta. Parece muito legal. Por favor, papai, podemos jogar golfe biruta? Estamos jogando golfe normal. Puxa, de onde vieram esses montes? O papai deve ter criado por mágica. Obrigada, papai. Eu não criei esses montes. Então quem foi? Eu não sei, mas eu pretendo descobrir. Duende ancião sábio! Bom dia, Rei Tiston. Quem fez esses montes no meu campo de golfe? Foi uma toupeira, majestade. Então, livre-se dela. Estamos tentando capturá-la amanhã toda, majestade. Não sabe como se livrar de toupeiras, duende ancião sábio? Não. Então, quem sabe? A Baba Plum! Baba Plum pode falar com ela. Ela fala todas as línguas de animais. É claro. Baba! Sim, majestade. Ah, Baba Plum. Você fala com animais, não fala? Falo sim, majestade. Então pode pedir a essa toupeira para sair do meu campo de golfe? Ah, não, vossa majestade. O quê? Eu não falo toupeireis. É uma das línguas animais mais difíceis. Assim como o Ardivark. E não pode usar mágica para se livrar da toupeira? Existe um método mágico para se livrar de uma toupeira. Mas, infelizmente, é necessário um gnomo. O que é isso? Um gnomo, majestade, é uma espécie de duende com uma barriga grande. O quê? Gnomos não têm nada a ver com duendes. Eles comem demais, falam demais e nunca fazem trabalho algum. Use o que tiver que usar, mas livre-se dessa toupeira. Certo. Trarei um gnomo, então. Onde estou? Olá, senhor gnomo. Eu o chamei aqui para se livrar de algumas toupeiras. Será um imenso prazer. Gosto de árvores. Não são como ervilhas. O dia de ovos ou cosma. Vou cantar minha canção. E tocar desafinado. Assim, dão, 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 dão. Puxa, foi muito fácil, não foi? Obrigado. Quanto lhe devo. Não, eu não terminei ainda, majestade. Se eu for agora, a toupeira voltará. O quê? Então você deve ficar. O tempo necessário. É claro. Livrar-se de toupeiras consome muita energia. E minha barriga está muito vazia. Papá, dê algo de comer a este gnomo. Como queira, majestade. Um saco com sanduíches de queijo e um balde de chá. O chá está com fome mesmo. Também vou precisar de trabalhadores. Justíssimo. Duende Ancião Sábio, eu lhe ordeno que faça tudo o que o gnomo mandar. Como queira. Obrigado, majestade. Não há de quê. Apenas me avise quando tiver terminado para eu jogar meu golfe. Perfeito, Vossa Alteza. Eu sou o Duende Ancião Sábio. Eu cuido desse campo de golfe real e meu conhecimento do local é inigualável. Você sabe usar pá? Sim. Ótimo. O primeiro serviço é aplanar esses montes. Meu nome é Ben. E eu sou a Princesa Holly. Mas pode me chamar de Holly. Maravilha. Vocês podem me chamar de Sr. Gnome. Preciso de uma cadeira de praia e uma vara de pescar. Por que precisa de uma vara de pesca num campo de golfe? Para eu fingir que estou pescando. Fingir que está pescando? As toupeiras não gostam quando eu finjo que estou pescando. Que pressa! Antes que a toupeira volte! Abracadabra! Sanduíches de queijo. Um balde de chá. Babá Plum! Babá Plum! O Sr. Gnome precisa de uma cadeira de praia e uma vara de pesca rápida. Para ele poder fingir que está pescando. Oh, céus. Imaginei que isso aconteceria. Já aplanamos todos os montes. Então, adeus. Obrigado, doente e ancião sábio. Também vou precisar de um moinho de vento. O quê? Um moinho que funcione é uma coisa muito difícil de construir. Oh, não precisa funcionar de verdade. Não, é de mentira. Mas com paz que girem. Ah, tudo bem. Sanduíches, chá, cadeira de praia e vara de pesca. Maravilha! Que barulho é esse? Doente e ancião sábio, o que você está fazendo? Estamos construindo um moinho de mentira para o gnomo. Um moinho de mentira? É, não precisa funcionar de verdade. Ora, mas que bobagem. Mas parece divertido. Arrolhão, podemos ajudar você? Ah, assim, por favor. Agora podemos pregar as pás. Acabamos! Já está na hora do jantar, é? Ainda não. Pode me arranjar um balde cheio de pudim e um pote bem grande de picles, por favor. E umas flores de plástico. Eu não acredito. Você vai comer flores de plástico? Não, isso seria tolice. É para combinar com um moinho. Bom trabalho, doente e ancião sábio. Obrigado. Adeus. E por fim, vou precisar de uma pequena ponte. Quê? E um poço de plástico e uma cerquinha de madeira. Então ele quer um balde de pudim e um pote bem grande de picles. Sim. Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnomo. Qual o problema dos gnomos? Ah, eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, babá. Puxa, nós vamos ao piquenique. Não, papai. Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babá Plum, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com um moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que esse gnomo está aprontando. Obrigado, duende ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que esse. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, vossa alteza. Então, quando será seguro para você partir? Ah, bom, acredito que nunca será vossa alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas, e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pundinho e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso, golfe biruta! Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Ah, ah, ah! Papai, quer que a gente te ensine a jogar o golfe biruta? É muito legal! Ah, está bem. O que eu faço? É só jogar a bola por dentro do pequeno moinho. E acertar o buraco. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Isso é legal! Oh, oh, oh! O moinho dos duendes O moinho dos duendes Babapro, eu quero o meu pão com ovo. Por favor. Lamento muito, majestade, mas não temos pão esta manhã. Não tem pão? Então crie um por mágica. Eu não posso criar pão por mágica sem farinha. E a farinha acabou. Não podemos pedir mais farinha aos duendes? Eu pedi. Mas como sempre, o caminhão de entrega está atrasado. Babá, o caminhão de duende chegou! Oi, Ben! Oi, Holly! Entrega de comida! Finalmente, senhor duende. O rei Tistel está esperando para o café da manhã. Bom, hoje nós temos cogumelos, tomates, feijões assados e, é claro, ovos. Isto dá um esplêndido café da manhã para o rei. Dá sim. Obrigada, senhor duende. Mas a única coisa que eu preciso hoje é de farinha. Farinha? Sim, farinha. Para fazer pão. O rei quer pão. Sem problema. Vamos pegar um saco de farinha do moinho dos duendes. Obrigada, senhor duende. Vejamos. Nós podemos entregar na semana que vem. Semana que vem? Mas preciso de farinha para hoje. Ah, conhece o ditado. Não se pode apressar o moinho dos duendes. Eu acho que vou visitar esse moinho dos duendes. É claro, Baba Plum. Podemos levá-la se quiser. O moinho parece ser legal. Eu posso ir também? É claro. Suba a bordo, princesa Holly. Lá está o moinho. Puxa. Olá, Ben. Olá, Holly. Olá, duende ancião sábio. Ah, Baba Plum. Olá. Pode me dar um saco de farinha, por favor? Certamente. Devemos ter sacos de farinha daqui a uma semana. Mas eu preciso agora. Oh, oh. Conhece o ditado. Não se pode apressar o moinho dos duendes. Por que não? Ora, você não sabe como o moinho fabrica farinha? É claro que sei. É... Duende ancião sábio, pode nos mostrar como é feita a farinha? Está claro que posso. Sigam-me. Bem, alguém sabe me dizer o que é isto? É um duende. Não, não, não. O que o duende está segurando? É trigo. Muito bem, Ben. E quem sabe o que nós fazemos com o trigo no moinho dos duendes? Eu sei. Nós pegamos o trigo e depois... Um momento, Ben. Vamos dar às fadas uma oportunidade de falar. Ah... É para varrer o chão? Não, não, não. Usamos o trigo para fazer a farinha. Primeiro colocamos o trigo neste funil. O funil separa as partes de que precisamos. Venham ver, vem. Por aqui, pessoal. Mas isso não parece com o parinha. Nós ainda não terminamos, Princesa Holly. Veja. O vento gira as velas. As velas acionam as engrenagens. E as engrenagens acionam as pedras de moeiro. As pedras de moeiro esmagam os grãos de trigo. E com isso temos farinha de duende de alta qualidade. É muito lento. É por isso que leva uma semana para fazer um saco de farinha. Por que não pode ser mais rápido? O moinho depende da velocidade do vento. Então, se fizermos o vento ser mais rápido, o moinho será mais rápido também? Oh, sim. Mas não podemos fazer o vento ser mais rápido. Eu posso. Ah, olha. Eu não acho que seja boa ideia usar mágica. Oh, mas que bobagem. Eu sou sempre muito cuidadosa quando se trata de feitiços de clima. Papá, posso fazer o feitiço também? Não, princesa Holly. Você é muito nova para feitiços de clima perigosos. Oh. Mas pode me observar e ver como se faz. Sopre, vento. Ouça minha voz. Venha com força. Veloz, veloz, veloz. Uau. Uau. O que foi mesmo que eu disse? Hum, bem... O moinho está cada vez mais rápido. Viu, duende ancião sábio? Eu sei o que estou fazendo. Isso pareceu ser um trovão. Você fez isso, babá? Eu? Não. Eu não criei um trovão. Só vento. Tem certeza que você não criou uma tempestade, babá? Tenho. Bom, vento, chuva, furacão... Às vezes é difícil saber a diferença. Ah, estamos fazendo tanta farinha que os sacos estão acabando. Babá Plum, esta ventania é obra da senhorita? Ora, mas que exagero. Vai melhorar já, já. Não poderia ficar pior. O moinho está ficando doido. É, ele está fazendo muita farinha. Fuja, fuja. Salve-se quem puder. Veja como as velas estão rodando rápido. Rápido demais. O moinho está fora de controle. É, tem farinha agora para todo lado. Mas não era isso que devia acontecer? Temos que fazer o moinho desacelerar. Ah, tudo bem. Eu vou fazer mais uma mágica para parar o vento. Não, muito obrigado, babá Plum. Já tivemos mágica de fada suficiente. Agora é a hora do talento dos duendes. Qual é o seu plano, duende ancião? Sabe? Nós iremos laçar as velas e parar o moinho. Segure-se a corda, duendes. Vai, ancião! Tem certeza de que é uma boa ideia? Sabemos o que estamos fazendo. Agora para trás, pessoal. Ele conseguiu! Eba! Muito bem, duende ancião sábio. Eu disse que ia dar o céu. Uau! Espero que estejam bem. Eles não estão parecendo muito contentes. Duendes nunca estão contentes. Eu acho que pode parar o feitiço agora, senhorita Plum. O que foi que ele disse? Pare o vento! Ah, está bem. Ventos fortes! Sumam daqui! Duende ancião sábio, você está bem? Claro que eu estou bem. Eu sou um duende. Eu vou pegar meu saco de farinha. Babá Plum, eu aconselho a senhorita a não abrir esta porta. Ora, mas que exagero. Ben, veja! É o seu pai! Oi, pai! Oi, Ben! Ah, senhor duende. Será que pode entregar um saco de farinha para a Babá Plum? Ela pode comprar um caminhão cheio. Vou levar imediatamente. Viva! Obrigada. É muita gentileza sua. O Monte das Formigas Ah, mas que belo dia para um piquenique real de fadas. Babá Plum, prepare a cesta mágica de piquenique. Ah, não posso, majestade. O que não? Porque a cesta mágica de piquenique desapareceu. Quer dizer que você perdeu. As coisas não somem do nada. Para onde foi a minha cadeira? Babá, não acho a minha varinha. Pronto. Um piano para entregar ao rei. Ben, está pronto? Já vou, pai! Vamos, Ben. Temos esse piano para entregar no pequeno castelo. Eu não quero me atrasar. Isso mesmo, Ben. Duendes nunca se atrasam. E nós somos duendes! Cadê minha corneta? Ben, você precisa cuidar das suas coisas. Um bom duende nunca perde suas coisas. Oh, para onde foi o piano? O que está acontecendo? Ah, formigas! Oh, é a nossa TV! Por que as formigas estão pegando nossas coisas? Eu não sei. Formigas! Que absurdo! Babáplam, passa alguma coisa? Está bem. Vamos segui-las. Para onde as formigas estão levando nossas coisas? Provavelmente para a formiga rainha. Formiga rainha? Ela é bonita como a mamãe? É... Ela tem vestidos lindos e uma coroa brilhante? Não, a formiga rainha é um outro tipo de rainha. Ah... É a minha corneta! É a minha varinha! Oi! E a nossa TV? As formigas estão levando todas as nossas coisas. Sim, e as nossas também. Para onde elas estão levando? Para a formiga rainha. Babá! Eu ordeno que vá conversar com esta formiga rainha. Conversar o que, majestade? Diga para ela parar de pegar nossas coisas. Eu diria, majestade, mas não falo formiguês. É uma das línguas de inseto mais difíceis, depois do centopeiano. O que precisamos é de alguém que fale formiguês. Gaston! Ótimo! A Joaninha sabe falar formiguês. Então Gaston pode ser nosso tradutor de formiguês. Agora vá, babá. O Ben e eu podemos ir também? Sim, mas fiquem perto da babá Plum para que ela possa protegê-los. Oba! Eu vou também para proteger a babá Plum. E eu vou também para proteger o senhor duende. Esses túneis podem ser muito profundos, sabiam? Até onde? Elas podem ir até o centro da terra? Eu espero que não. Meus pés já estão muito cansados. Vamos por aqui. Seria muito fácil nos perdermos nesses túneis. É um labirinto. Espero que a gente se lembre de como sair daqui. Não se preocupe. Eu sei como andar por labirintos. Você pega toda a primeira curva para baixo e toda a terceira curva para cima. Assim cruzamos qualquer labirinto. Ah, é um beco sem saída. Ou seria toda a segunda curva à esquerda. Ah, estamos perdidos, senhor duende. Que barulho é esse? Ah, formigas! Que sorte! Elas podem nos mostrar onde está a formiga rainha. Gaston, diga! Leve-nos ao seu líder! O que elas disseram? O Gaston disse que elas nos darão uma carona. Legal! Hi-ha! Vamos lá, vamos lá! Ah, minha barriga! Isso é legal! Deve ser aqui que a formiga rainha mora. Uh! Essa é a rainha? É... sim. Ela é... grande, não é? Gaston, traduza para nós, por favor. Saudações, vossa formigueza. Eu sou a babá Flum. E eu sou o Holly. Sou uma linda princesa fada. E eu sou o senhor duende. E eu, a senhora duende. E eu sou o duende e bem. Somos duendes! E você pegou a minha corneta. E esta é a minha varinha. É o piano do rei. E a nossa TV. E a minha cesta mágica de pequenininho aqui. Gaston, pergunte se podemos pegar nossas coisas de volta. Acho que isso significa não. Por que ela não quer devolver as nossas coisas, babá? Ah, sabe-se lá. Para que vocês querem todas essas coisas? Ela disse que é para comer, mesmo tendo um gosto horrível. Por que ela está comendo se tem um gosto horrível? Isto não é comida, sabia? A formiga rainha disse que elas costumavam comer os restos de piqueniques de pessoas grandes. Mas as pessoas grandes não fazem piqueniques há muito tempo. Por isso as formigas têm que comer qualquer porcaria que acham. Isso não é porcaria. É um delicado instrumento musical que vou entregar para o rei. Não é muito bom comer instrumentos musicais. Sim, Ben. Ela certamente é muito rude. Daston, não traduça isso. É... Quando eu disse que você era muito rude, quis dizer que era muito esperta. Ah, ela não parece muito satisfeita. Se você quer comida, posso fazer surgir com minha cesta mágica de piquenique. O que gostaria de comer? Ela gosta de coisas doces. Que tipo de coisas doces? Geleia? Eu posso fazer geleia? Cuidado, Baba Plum. Nada de enxurrada de geleia. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Cesta mágica, por favor. Geleirinha, geleião, mas muito não. Você quer mais? Sem problema. Cuidado, Baba Plum. Oh, senhor duende, deixe de bobagem. Geleinha, geleião, pouco mais, então. Babá, todas elas querem geleia. Minha nossa, vamos ficar aqui o dia todo. Vou ter que fazer muito mais. Não, Baba Plum. Mais, mais, mais. Enxurrada de geleia. A geleia está fazendo todo o caminho de volta. Enxurrada de geleia. Estou ouvindo alguma coisa. O que é? Enxurrada de geleia. O que estão gritando? Surrada e velha. Surrada e velha o quê? Enxurrada de geleia. Enxurrada de geleia. Eu peguei minha corneta de volta. Peguei minha varinha de volta. E as formigas conseguiram geleia suficiente para elas. O piano ficou um pouco quebrado. Ainda bem que não é o meu piano. Na verdade, majestade, é o seu piano. Eu estava indo entregar no castelo. Tudo bem, papai. O som está lindo. Desde que só toque canções com notas altas. Ainda bem que eu toque canções com notas altas. Ainda bem que eu toque canções com notas altas. 然后, eu toque canções com notas altas. nào que eu toque.